3, 2, 1, ao vivo, direto dos estúdios do Excel Turbo no Rio de Janeiro. Aqui quem fala é Cristiano Galvão, sou professor de Excel e coordeno aqui esse projeto do Excel Turbo, onde está rolando uma série muito legal com convidados, onde eu entrevisto aí várias pessoas do mundo do Excel e que está super legal, muita gente acompanhando na internet do mundo todo. Hoje tenho um amigo e colega de profissão e uma pessoa que eu admiro muito, trazendo aqui virtualmente ao meu lado, mas já estive várias vezes, em várias oportunidades ao lado dele fisicamente, ele é o grande Luiz Gustavo Nascimento Serra, que agora está aqui do meu lado. Tudo bom, Luiz? Boa noite, Galvão. Tudo bem? Tudo certo e por aí? Frio aqui e aí no Rio parece que não, né? Não, aqui já... É, para Carioca já está considerado frio, mas... Quando a gente tem essa iluminação aqui, para a luz aqui está bom, não precisa ligar condicionado, ventilador, nada. Aí está dando quanto? Cara, fez zero graus no termômetro aqui, sensação de menos dois, menos três essa noite, viu? Foi impressionante o negócio. Caramba, caramba, é complicado. E deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o nome nosso aqui, eu esqueci como é que tira... Vira aí só um pouquinho para o pessoal ver aí o casaco do Darth Vader, né? Estou vendo aqui, olha que maneiro. É? É, rapaz, está estiloso, é isso aí. É, é isso aí, mano. E dentro... Aí é a camisa, aquela da foto, né? Clássica, né? Estava até aqui a foto aqui, é da excelência. Essa aqui é da excelência, mas é outra. Olha quanta blusa, olha quanta blusa. Caramba, caramba. Ah, está frio, né? Está frio demais. É, cara. É quase aquela amarela. É quase igual, né? Da foto aqui. Aquela camisa é legal aqui, eu vou botar até aqui de novo. Ah, essa daí, é essa aí mesmo. Achei que você estava falando que ela é do Excel. Não, não, aquela era amarela, a tela é tudo. Agora você está de patrão, agora está devidamente com a camisa nova. Aí já teve outros uniformes, mas esse novo está maneiro. É aquele mesmo, né? É nóis. Ah, legal. Vamos ver quem está aqui assistindo, já tem comentário. Ó, Jennifer Daiane dando boa noite. O Amarildo também, ó. Amarildo, boa noite. Ó, quem for chegando agora, o pessoal vai chegando depois, vai dizendo aí qual é a cidade, né? Tem gente que vem pelo Luiz aí, a gente vai se conhecendo também. A Lígia aqui também sempre com a gente. E o Wander, isso aí está chegando outros, tá? A Lorena também está aí, segue a gente nos grupos aí também. É, a Lorena está ali, está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu botei ela de novo. É, o Wanderson Freitas. Grande Cabanas por aí também. Ah, agora está aparecendo vários aqui, que agora o pessoal viu, ó. Tem o Wilson Ranieri, o Cabanas aqui, ó. Olha, o Wilson está lá do Rio Grande do Norte, ó. Passou rápido aqui. Tem alguém dando bom dia. Está falando da onde? Em algumas partes aí, ó. O pessoal já está também já no bom dia. E, enfim, ó, Cabanas. O Renan está aqui também, ó. Renan Forest. Gente boa pra caramba. Rafael Rubio. Cara, isso que é legal. Muita gente aqui já. E vai ser uma grande entrevista, com certeza. Enquanto eu vou mostrando aqui, ó, várias pessoas já dando boa noite pra você, Luiz. Pra quem nunca assistiu esse trabalho, a gente faz, então, uma entrevista. Mas depois tem um demozinho também relacionado ao nosso canal. Pra que a coisa não fique inteiramente no bate-papo. Então, a gente faz uma dividida aqui. Um pouco de entrevista, um pouco de demo. Mas vocês podem fazer perguntas aí do lado profissional do Luiz Gustavo. Sempre ligado à profissão, claro. E perguntas técnicas na parte da demonstração também. Depois eu vou botando aqui os outros comentários. Mas já está rolando aqui. Senão a gente vai ficar só no Boa Noite direto. O Boa Noite aqui agora é para o Luiz Gustavo. E o bom dia lá do Oscar lá de Cabo Verde, ó. Ah, tá. Legal, ó. Cabo Verde, que legal, cara. Uma das perguntas que eu quero fazer tem a ver com África aí. Vamos falar disso já, já. Os horizontes aí da nossa comunidade Excel estão se expandindo. E já estivemos aí fisicamente em lugares bem legais. E vamos falar disso mais adiante. Mas, cara, tem uma pergunta. Que, assim, essa é inevitável. Deixa eu botar você aqui no telão aqui. Luiz Gustavo, Nascimento Serra, do Mais Do Que Planilhas. Vou mostrar aqui o teu trabalho também na tela. Mas, assim, uma pergunta que é clássica. Que eu não tenho como evitar. Não dá para deixar de repetir. Como que você começou com Excel? Vou botar aqui Excel e Luiz Gustavo. Cara, conta um pouco aí dessa história. Porque todos que vêm têm uma história única. E com você, com certeza, é uma história também especial. Fala um pouquinho dessa história para a gente, Luiz. Cara, assim, eu comecei a mexer com computador, né? Tinha um computador e não tinha nada. Não tinha nem Windows. Era MS-DOS. E aí, depois, a gente conseguiu um computador com Windows 3.1. Tá? Só para vocês entenderem. E eu olhei para o computador e falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida, né? E eu não esqueço que uma vez eu estava conversando com um cara. E o cara era programador. E ele me deu uma postila de Visual Basic 4. Caramba. E eu tenho até hoje essa postila guardada por aí. E aí, eu comecei a estudar e tal. E eu fiz uma calculadora. Isso eu tinha meus 8, 10 anos por aí. A gente desenvolvia a calculadora. Era a coisa mais legal, né? Em qual linguagem você começou? No VB4, né? VB4. Aí, fazia botão para ficar abrindo e fechando gaveta de CD. Eu me achava um hacker fazendo isso. E eu usei bastante, né? Então, adorava isso aí. Não fui muito adiante no VB. Não virei programador no VB. Mas, assim, isso foi algo que ficou na minha cabeça, né? E aí, aconteceu que eu acabei mudando de estado. Eu saí de São Paulo e vim morar em Minas, né? E... Ah, você é nascido em São Paulo. Ficou um bom tempo lá, né? Infância, né? Sim. É a infância. E aí, eu vim morar em Minas com 13 anos. E com 14, meu pai faleceu. E, assim, caiu aquela responsabilidade de cuidar da casa, né? E aí, você começa o quê? O que eu vou fazer da vida? E aí, eu até tenho uma ligação muito forte com eletrônica. Porque o meu pai era engenheiro eletrônico, né? E a gente até conversou já sobre isso, né, Galvão? Que você aí, hoje, está firme e forte com os arduínos da vida. É uma coisa que eu gosto muito. E, assim, resumindo. Com 16 anos, eu entrei numa empresa para trabalhar como office boy. E aí, eu tive contato com o Access. Tive contato com o Excel. E, assim, primeiro, eu apaixonei pelo Access. Eu achei o Access maravilhoso. E, assim, eu... Uma coisa que eu fiz muito, né? É querer economizar tempo. Eu sempre tive isso como prioridade, né? Depois, eu fui descobrir na faculdade, mais para frente, que tem matérias sobre isso. Perto de CPM e outras coisas, assim. E, então, eu tinha que fazer uma inspeção nos extintores. Eu já contei isso, acho que, no Excel. Eu era de segurança no trabalho. Eu tinha que rodar a fábrica olhando os extintores. E eles me davam a lista dos extintores todo mês. Ó, você tem que rodar a fábrica e ver se os extintores estão vencendo. E todo mês tinha que fazer isso. Eu fiz por um mês. Aí, no segundo mês, eu falei, eu não vou fazer isso manualmente todo mês. Eu falei, eu posso criar uma planilha, alguma coisa? Pode. Então, eu fiz no Axis na época. Porque eu não sabia fazer no Excel formulário e tal. Eu fiz no Axis. E aí, tinha parte de relatórios do Axis, que era muito legal. Quer dizer, é ainda, né? Que eu não uso mais, mas é ainda. Bem interessante. Então, eu fiz um controle de extintor. E aí, eu me permiti mais uma última vez para a fábrica para fazer aquilo. E aí, quando eu voltei, eu preenchi tudo lá no Axis. E aí, Galvão, a partir de lá, eu só gerava relatórios. Chegava no final do mês, eu gerava um relatório assim, ó. Extintores vencendo esse mês. Pá! Gerava e mandava para o cara que vinha. E aí, chegava no mês seguinte, mesma coisa. Então, assim, eu fiz isso aí. Foi meu primeiro controle, digamos assim. Depois, eu fui para o arquivo morto. Eu fui para a área de arquivo morto. Cheguei lá, tinha pilhas e pilhas de notas fiscais. E aí, era aquela coisa. A auditoria chegava, pedia a nota. E aí, todo mundo ficava naquela correria. E aí, sumia aquela nota que precisava, ninguém achava, né? E aí, eu passei dois anos. Um ano e meio, mais ou menos. É, um ano e meio no arquivo morto. Eu organizei todo o arquivo morto, né? E aí, eu pedi para eu comprar caixa, prateleira. E aí, eu desenvolvi outro sistema em Axis. Onde eu pegava... Aí, já era mais robusto. Eu pegava as planilhas de relatório do sistema. Chamava BPIX. Caramba! Já ouviu falar, né? Escreve BPCS. BPCS, é. Sim. E aí, eu pegava a relação de notas fiscais do BPIX. E dava carga no meu Axis. Eu me sentia hacker novamente. E aí, eu só ia arquivando as notas no envelope. E aí, eu comecei a ter produtividade. E aí, para você ter uma ideia, um dia a diretora chegou e falou assim para mim, diretora financeira. Falou, caramba, o pessoal falou que você está entregando o material da auditoria rapidinho. Aí, eu queria entender um pouquinho melhor. Ele falou que você fez um sisteminha, algumas coisas aí e tal. Como que funciona? Eu falei para ela que você põe o fornecedor, o código fornecedor, o número da nota. E ele fala assim, ó. Essa nota está no prédio 3, na sala 5, na estante A, na prateleira 6, na caixa 3, no envelope 2. E aí, eu falei isso para ela. E aí, ela falou, nesse nível de detalhe? Eu falei, exatamente. E aí, ela falou assim, meu, que legal e tal. E aí, o que aconteceu? Você olha como é importante a gente fazer esse tipo de trabalho. Eu, nesse momento, eu já comecei, começou a sobrar tempo para mim. Porque eu organizei o arquivo morto e começou a sobrar tempo. E aí, quando começa a sobrar tempo, às vezes as pessoas têm medo de automatizar. E aí, vai um recado para você aí que pensa assim. Opa, já vou botar até no banner aqui. Diga aí, diga aí. Conselho. Conselho. As pessoas têm medo de automatizar e perder o emprego. Mas você tem que pensar por outro lado. Quando você automatiza, você abre oportunidade de fazer outras coisas. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter mais tempo. E aí, o pessoal da controladoria começou a falar. Ah, já que o Luiz já automatizou tudo isso aí, vamos dar nota fiscal para ele digitar. E aí, eu comecei a digitar nota fiscal. E aí, eu virei digitador junto com eles. E aí, eu comecei a não só receber nota fiscal e arquivar, mas digitar. E aí, assim, foi passando o tempo. Eu já estava em fechamento de controladoria junto com eles. Digitando nota fiscal até de madrugada. E aquela coisa, aquela coisa. E aí, o pessoal começou a ver que eu tinha uma facilidade com Excel. Pô, me ajuda na planilha aqui de estoque? Eu nem fazia ideia que era estoque. Fui lá. Aí, eu me ajudo aqui na contabilidade? Fui na contabilidade e não sabia que era um estorno. Não fazia ideia. Nunca tinha estudado isso. E aí, fui ajudando o pessoal e tal. E aí, depois, eu tive uma oportunidade de ir para a área de patrimônio. Patrimônio, ativo fixo, para quem não sabe, né? E aí, eu fiz inventário físico. Eu fui contando o ativo na fábrica. Só que aí, também, eu fiz um negócio que se destacou muito. Que era assim, era uma fábrica. Imagina que os equipamentos da fábrica andam o tempo todo. Então, assim, o maior problema era eu compartilhar, eu falar que na tua sala, Galvão, tinha cinco cadeiras e uma máquina de solda, sei lá. E aí, amanhã, não tem mais uma máquina de solda. Qual que era o problema? Você falava... Aí, chegava depois de manhã, eu entregava a lista para você. Ah, Galvão, isso aqui é o que eu inventaria aí. Aí, você falava assim... Opa, mas essa máquina não está mais comigo. Mas ela esteve. Então, o que eu fiz? Eu pedi um carrinho. Tinha um carrinho lá na área de controladoria que ficava de campo. E aí, eu tive um negócio meio louco aí. Eu, minha gerente. E a gente fez o quê? Eu peguei um notebook. Na época, notebook era só o diretor que tinha. E a gente conseguiu comprar um. Para mim, eu era auxiliar. Caramba. E aí, pegamos um notebook, uma impressora, e eu, no carrinho, eu ia andando, inventariando. Eu chegava na tua sala e falava assim, Galvão, essas são as cadeiras. Passava o bipzinho. Já lia no Excel. Aí, o que acontece? Eu conferia com você, Galvão. Olha aqui. Está vendo tudo isso que está aqui? Isso aqui é teu, está bom? Você concorda? Concordo. Pá. Imprimia na hora e você já assinava o termo de responsabilidade do patrimônio da tua área. E aí, isso aí foi um negócio que, cara, me projetou assim de uma maneira absurda. E aí, fazendo esses controles. Fazendo bastante esses controles, né? Só que aí, deixa eu só te perguntar uma curiosidade aqui. Você fazia a contagem, mas naquela época, assim, era tudo local, né? Aí, você tinha que andar com a máquina. Não era como hoje você tem um mobile que você anda lançando e vai para outro lugar. Era Palm. Era Palm. E aquele Windows CE. Lembra dele? É. Era o Windows para Palm. Não deu certo, né? Mas aí, com o notebook, resolveu o teu problema na época, né? Você andava com o notebook e já lançava dentro do sistema. Ou Palm também. Eu já fazia pelo Palm e descarregava na hora e gerava uma tabela dinâmica. Era assim, era muito... Que maneiro. Para os caras, na época, isso aí era coisa... Não, é. É assim, com certeza. E aí, naquela época, eu já comecei uma... A conhecer um problema que eu carrego até hoje. Que eram os caras de informática. Nossa, mas dá para fazer isso no Excel? Você sabe o que eu estou falando, né? Aham. Tipo, caramba, o cara fez isso no Excel? No Excel? E aí, começou esse negócio de Excel, Excel. E eu guardando isso comigo, né? E aí, isso foi tão engraçado que quando veio uma empresa que é uma empresa grande, uma multinacional, Alcoa, veio com um escritório compartilhado para Poços, que foi um passo muito grande aí para a empresa, eles vieram atrás de mim. Entendeu? E aí, foi interessante. Ô, então, você que é o cara aí que faz as coisas de Excel, tal? Então, a gente quer você aqui. E aí, eu fui para Alcoa. Foi um negócio que, para mim, foi muito interessante. E lá no Alcoa, eu fiz muitos projetos. Muita coisa de Excel. Eu automatizei a contabilidade inteira. Eu automatizei muita coisa. Eu fiz projeto para Jamaica, Suriname, Miami. E aí, assim, inclusive tem planilhas minhas que são utilizadas até hoje lá. Porque, às vezes, o pessoal ainda comenta comigo. E aí, assim, naquele momento, eu já tinha um negócio, assim, de saber o que eu queria para mim. Eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso. Eu gosto de contabilidade, eu gosto da área financeira, mas eu quero trabalhar com Excel. E aí, nessa altura, assim, só para a gente situar no tempo, você já estava com quantos anos, mais ou menos? De idade. Eu estava com... Você começou cedo. Você falou que começou com 16 anos. Mas quando você viu que era isso mesmo, assim, o que é que... Eu estava com 23, porque foi... Ah, novo, já. Não, 23 foi 24, é. E aí, assim, eu comecei a... E aí, eu fiz um projeto que eu ganhei um troféu lá, uma série de coisas. E aí, o meu chefe, né, ele chegou para mim e falou assim, cara, isso que você fez aí, se contratasse uma consultoria, eles iam cobrar uns 100 mil para fazer, viu? Caramba. E eu falei, caramba, e eu não ganhei nada, né? Fiquei assim. Mas isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça, sabe? Ficou muito forte na minha cabeça, aquele negócio martelando. E aí, eu falei, cara, se uma empresa desse tamanho, que investe milhões de sistemas, tem problema de Excel, imagina as outras, né? E aí, que me veio essa ideia de ir para a área de Excel, tá? E nesse momento, Galvão, até responder a pergunta da Lígia ali, eu tinha feito inscrição para a faculdade de contabilidade, né? E aí, assim, já estava matriculado, tinha passado no vestibular e tal. E aí, de última hora, eu falei, não, não quero, não quero ir para essa área, eu quero trabalhar com Excel, não com contabilidade. Eu sei que contabilidade de Excel, hoje em dia, é muito junto, né? Mas eu quero Excel, eu quero desenvolver coisa de Excel. E aí, eu fui fazer administração, né? E aí, assim, querendo esse negócio de criar minha empresa, criar minha empresa e tal, e chegou um momento que eu fiz o seguinte, Galvão, e aí vai outra dica para vocês aí. Eu cheguei na situação que eu falei, vou abrir minha empresa, só que eu vou trabalhar um ano na minha empresa e na empresa que eu estava ali, que era o COA no momento. Aquele momento difícil da transição, né? Saber a hora de pular, né? Exato. Aí, a hora que começar a ganhar mais dinheiro com as planilhas do que com o que eu ganhava na empresa, eu falei, agora é a hora de sair. Pensei comigo, né? Isso lá em 2009, 2008 para 2009. 2008 para 2009, é. Não, na verdade, 2009. Porque eu passei esse um ano, passei um ano. Ah, é verdade, é. E aí, quando eu passei esse um ano, chegou lá no final, o que eu descobri? Que eu não estava ganhando mais com Excel do que na empresa. E aí, eu descobri o seguinte, que para conseguir fazer isso que eu queria, eu tinha que me dedicar para um. Não tem como, não teria como eu ficar esperando virar essa balança, tá? Pode ser que funcione para alguns, mas para mim... O momento do salto, né? Cara, vou para lá ou para cá, né? Salto... Porque ficar no meio por muito tempo acaba com a energia nossa, né? Sim, exato. E eu trabalhava muito depois do horário. E aí, eu já estava pegando DP por falta na faculdade. Ah, foi complicado. Porque eu comecei a viajar muito. As unidades da UCO começaram a me chamar para fazer projeto. Então, eu ficava em São Paulo, depois eu ia para Itapsuma, depois eu ia para São Luís, só fazendo projeto Excel para a área da contabilidade, para as empresas e tal. Você falou de contabilidade. Ali já perguntou aqui se você é formado em contabilidade. Você é formado em administração, né? Em administração. E aí, a contabilidade veio pela profissão, pela parte dos relatórios, né? Isso, exato. Ah, eu estou vendo aqui. Agora eu estou vendo aqui. Quando eu comecei a descobrir que eu não poderia continuar em um, eu me preparei, assim, durante uns três meses, eu falei assim, eu vou ter que dar um salto de fé, vou ter que sair daqui, né? E aí, com criança pequena, porque minha filha tinha quatro anos, a mais velha, né? Então, foi complicado. Mas eu peguei e acertei minhas contas. Essa é outra coisa, pessoal. Você pode... Às vezes, a gente fica querendo guardar dinheiro. Você não precisa guardar dinheiro. O fato de não ter contas já ajuda. Então, né? Zerei aí minhas contas e saí para o mercado. E aí, a excelência nasceu, de fato. E aí, eu comecei a divulgar, comecei a fazer planilhas pequenas para estabelecimento pequeno, coisa aqui da cidade. Legal. E aí, eu comecei a usar a experiência da contabilidade, a experiência do financeiro, mais a experiência da administração. E, assim, isso, para mim, foi um ponto muito, muito legal, que me ajudou bastante a experiência que eu tive aí. Hoje, eu consigo entrar no cliente e entender muito fácil o problema dele. Então, às vezes, eu converso com o cliente, né? E, às vezes, o cara fala assim, meu, você não é da contabilidade? Você não é formado em contábil? Porque eu converso com ele, quer falar de ativo, passivo, patrimônio, o que quiser, quer fechar um balancete. Então, é assim, é uma experiência que eu tenho de vida e isso contribuiu muito para a minha carreira e isso me ajuda muito até hoje. É, por isso que a Lígia perguntou aqui também, porque foi antes de eu botar na tela aqui o seu LinkedIn, né? E aí, ela até perguntou, ah, ele é formado em contabilidade, né? Legal, legal. Essa experiência do dia a dia é muito bacana, muito bacana. E aí, isso daí, você falou da empresa, né? Agora, a sua empresa é a Excelência Consultoria. Agora, o site que eu estava botando aqui na tela é do Mais Que Planilhas, né? Como é que é essa questão de ter dois nomes? Eu tenho uma experiência que eu acabei também tendo que lidar com isso, né? Com a minha empresa, que é a GeneXis, mas as pessoas conhecem mesmo, o Excel Turbo e aí tem o Excel Weekend, que eu já vou mostrar. Até enquanto isso, eu mostro algumas fotos aqui que tem a ver com você também. Você participou do Excel Weekend. Todas as edições. Todas as edições, invicto, é. Mas aí, como que foi, assim, de Excelência Consultoria para Mais Que Planilhas, como você está mais conhecido atualmente, assim? Como que foi essa... Boa, foi o seguinte, eu nunca tinha pensado em internet, para falar a verdade. Eu nunca tinha pensado, né? E, assim, eu sempre acompanhava vocês que já estavam aí antes. E antes do Excel Weekend, né? Existe uma vida antes do Excel Weekend, tá, galera? E a gente era tudo isolado, né, Galvão? E, assim, eu nunca tinha pensado em compartilhar nada na internet. E quando eu fui no Excel Weekend, eu vi o seguinte, eu vi lá Damasceno, Laender, Marcos Ripper, e eu vi esses caras e falei assim, meu, esses caras estão na internet. A internet é forte. E eu falei, cara, eu tenho conhecimento técnico bom, tão quanto o deles, né? Só que eu estou isolado, eu estou fazendo consultoria, né? Eu já tinha feito projetos grandes, né? Bem grandes, mas eu estava quieto, isolado na minha. Eu falei, não, preciso intrusar com esses caras, né? Você estava aqui, você estava aqui, deixa eu te mostrar. Vê se é aqui certinho. É, exatamente aí. Estava aqui em postos, quieto na minha, né? A gente estava fazendo muito projeto, mas, e aí eu falei assim, não, eu preciso ir para a internet, eu preciso de presença na internet. Em 2016, você deu um salto para cá, para baixo, para São Paulo, aqui nesse meião aqui. É, bem isso. E aí eu falei assim, vou criar um canal, né? E aí eu fiquei nesse negócio de usa a excelência, não usa e tal, e achei melhor não misturar os nomes na época, e aí a gente criou, então, Mais Que Planilhas, o canal aí no YouTube, e o que hoje a gente chama de comunidade, né? A gente está fazendo algumas estruturações aí, e a excelência é a empresa de consultoria e treinamento, e o Mais Que Planilhas é o canal, e os grupos que a gente aí compartilha conhecimento com todo mundo, que é essa outra coisa que eu gosto muito, que é compartilhar conhecimento. Eu acho que a gente aprende muito, e a contribuição que a gente faz, a gente recebe de volta num tamanho exponencial que ninguém imagina. Essa aí é da primeira edição, ó. É da primeira, né? Falou do Damasceno, ele aí na Nabeca, né? É, Damasceno. Estava lá você também. O Michel Atás. É. Isso aqui é do 1. Galera. Aí já botei fotos do 2 aqui, eu escolhi algumas. E aí, assim, legal, legal, Galvão, que na primeira edição eu conheci o Power BI. Olha o Kleber. Já na primeira, né? 2016, lá. Exato. E assim, o Power BI. Ah, essa foto aí pra mim é histórica, porque... Cara, eu gosto muito dessa foto. Eu chamei ele, né? O Rafael Kamimuro, pra quem não conhece aí. E eu chamei ele e falei assim, cara, não é uma pergunta ofensiva, mas me fala por que eu tenho que usar matricial, sendo que eu já fiz tanta coisa grande até hoje e eu nunca precisei usar matricial. De precisar mesmo, de falar assim, isso não resolve ser matricial. Por quê? Eu falei pra ele. Aí, cara, era o momento de trabalhos lá da galera, né? E aí, ele falou assim, vem cá. Aí eu sentei do lado dele ali, cara, ele deu um show, velho. Um show de matricial. E aí, eu entendi. E foi legal que depois eu fui estudar mais matricial e tal. E foi bem interessante. Então, foi muito legal. Eu aprendi bastante. Vou te falar, foi eu que tirei essa foto aí. A gente não tinha ainda nas primeiras edições fotógrafo, né? Então, assim, eu ia de, eu jogava em todas as posições, de organizador, palestrante, o cara que tinha que conectar fio no chão e cuidar pra não aparecer o cofrinho. Esse tipo de coisa, assim, bem, até com um gostinho de amadorismo, mas amadorismo que eu falo de pessoa que gosta mesmo. E aí, eu vi vocês ali concentrados. Caraca, isso aqui tá bonito isso aqui. Deixa eu registrar. E pá, tirei a foto ali e realmente pegou vocês ali na concentração mesmo. Total, bem legal. Gostei muito disso. Foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. Ficou muita coisa. Tem muita coisa legal aqui. Cara, essa entrevista, assim, eu sei que você ainda tem demo, mas, cara, eu tinha que mostrar algumas coisas aqui. descobriu que tem um cara parecido com você lá, né? É verdade. É verdade, né? Grande Matheus aí. Matheus Santana aí. Tem muita coisa legal aqui. Lone. Tá, tem muita coisa. Aí também no Rio. É, ó, o Oz. O Oz tá aí no chat, ó, cara. Ele veio prestigiar aqui. Tá aí, hein, cara? Tá aqui em algum lugar que já passou, mas, ó, já mandando até um português aqui, ó, já. Ele deu boa noite também, ó. Nascimento. Boa noite de bótona. É isso mesmo. Show de bola. O Nascimento, é, ele gosta de chamar de Nascimento. É, é isso aí. Legal. Acho que é por causa do Milton Nascimento, que ele gosta muito de música brasileira também. É verdade. dando oi pra todo mundo. Hoje ele tá mandando português, muito legal. E, cara, falando aqui de internacional, a gente vai pra demo já, já, mas, é, aquele, botando aqui, ó, também, Sidney Mestres, e Pedrotti também, a Boa Noite Férias, é, Boa Noite Férias, aliás, e já tô falando de férias, né, a gente já tá em quarentena, chega de férias, vamos falar de trabalho, né, é, falando de, de exterior, né, tem até a ver o OIS aí também, expandindo aí o alcance da comunidade, vamos falar de trabalho também. pegando aqui, essa pegada desse, desse mapa aqui, você já teve bem longe, né, graças ao Excel, né? No Brasil, eu acho que eu não, não conhecia uns dois, três estados só. Agora, o lugar que eu nunca tive, né, que foi, acho que eu lembro direitinho, quando você foi pra África, no Excel, vamos rodar esse mapa aqui um pouquinho, né? É, a gente foi aí, a gente teve aí na África do Sul e Moçambique, que nunca imaginei que o Excel e o Power BI me levariam para a África. É assim, geralmente, a gente não, a gente pensa, onde? É, é aquela coisa, né, Europa, Estados Unidos, né? E aí, eu já estive na Colômbia, nunca imaginei que eu ia conhecer Colômbia, Uruguai, vou fazer uma palestra lá, e a África, a África, foi uma surpresa tão legal, que eu nunca imaginei que eu fosse, para a África, sabe? E... Tem muita gente que acompanha a gente, né, pelo canal pessoal de Angola, até boa noite, Muita gente. já, né, eu tenho que ver que é pra eles, e muita gente acompanha, mas a gente acha que a gente nunca vai ver essas pessoas, né, então, deve ter sido também uma sensação para você, bem legal, para mim foi maravilhoso, eu tive em Angola duas oportunidades, até temporada longa, e aconteceu, deu falar com gente lá, que já acompanhava o canal, e mandou abraço também, para o pessoal do Brasil, e foi sensacional. Olha que legal, é, eu tive um contato maior, em Moçambique, né, na África do Sul, a gente teve mais para translado e tal, mas, cara, foi uma experiência, sem dúvida, assim, ímpar, a gente volta outra pessoa da África, não tem como, a gente conhecer um lugar daquele, e voltar a mesma pessoa, é, é assim, impossível, mas eu gostei muito. Show, show, eu vou botar aqui, mais adiante, o teu canal, porque, até mostra aqui agora, é o canal do Luiz Gustavo, Zé Omask Planilhas, é fácil achar ele, tem muita coisa lá de Excel, e também de Power BI, né, e aí, como é que fica você, no meio dessas duas coisas aí, são duas ferramentas fantásticas, e parece que você trouxe, algo para a gente, relacionado a isso, né, você hoje tem atuado, tanto com o Power BI, como com o Excel, e o que você trouxe para a gente, aí na demo, aí, o que você quer mostrar, aí para a gente? Tá, não, é legal, só um parênteses, pessoal, eu não abandonei o Excel, muita gente fala, Luiz, isso é grave de Power BI, hoje em dia, não foca no canal, eu acho assim, tem pessoas que fazem trabalhos, maravilhosos aí no Excel, até hoje, e eu vi que de Power BI, tinha uma quantidade menor, de trabalhos, e aí, eu falei, eu resolvi, focar em gravar de Power BI, mas, nossa, tem um conteúdo de Excel, que eu estou louco para gravar, eu não gravei nada, sobre o array dinâmico, as funções novas, não gravei nada disso, e tem, tem, até o ProcX, que todo mundo já gravou, não gravei material do ProcX, mas, é, gosto muito do Excel, vivo o Excel, né, o Excel está, marcado no braço, aí, o resto da vida, e, mas, o Power BI é uma coisa que, que eu gosto muito, cara, o Power BI, ele, 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 ele me pegou num, num lugar que eu gostava muito de algo do Excel, que o Power BI, me conquistou, entendeu, então, que é a parte de tratamento de dados, e a parte de data vis, cara, e assim, o Power BI, com a parte de tratamento de dados, né, a gente quer ver Bazeiro aí, né, Galvão? É, 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 né, não tem como, tem Power Query, tem algumas coisas, e aí, a parte de gráficos, é, é uma coisa assim que, Power BI, me pegou de jeito ali. O que que você tem na tua tela aí, é relacionado a Excel com Power BI, né, vamos lá. Exato, pessoal, vamos, vou compartilhar aqui, Galvão, minha tela, se quiser liberar aí pra galera. Boa. Todo mundo vendo? Aqui. Pessoal, é o seguinte. Ah, deu bonito já. É, pessoal, fala muito de Power BI, Excel, tal, ah, o Power BI ainda não dá pra fazer, fazer aquela personalização, naquele detalhe que o Excel faz, então eu fico no Excel, né, isso é uma discussão que eu tenho com a Karen, direto, né, o dia que o Power BI fizer tudo que eu faço no Excel, eu vou Power BI, a Karen fala assim, né, e, e aí, eu, eu, eu fiz em 2018 um vídeo, que aí eu acabei de descobrir nessa semana, que aquele vídeo eu já preciso tirar do canal, porque agora nós temos outra solução, que é a que eu vou apresentar agora, e aí eu falei assim, pô, isso aqui é um material muito legal, é um conteúdo muito interessante, porque a grande vantagem do Excel, para fazer dashboards, é a personalização, a grande vantagem do Power BI, para fazer dashboards, é o online da parada, né, uma das coisas que o pessoal mais fica preocupado no Excel, é o compartilhamento, de você estar num lugar fácil, dinâmico, isso o Power BI não tem como discutir, que o compartilhamento dele, a visualização web é incrível, então, e agora a gente tem como unir os dois, a gente consegue, é claro que a gente tem algumas limitações ainda, mas a gente consegue unir os dois, então, você tem esse dashboard aqui, que é só um exemplo, tá, pessoal? Tem um dashboard aqui, uma coisa, o vídeo que você fala, é um vídeo de um ano atrás, do suplemento, do, de publicar com o suplemento? Exato. Ah, então deixa eu mostrar aqui, antes que você tire do ar, deixa eu mostrar aqui. É esse aí mesmo. Confidencial. É esse aí, vou ter que tirar do ar. Ah, não tira não, deixa aí, porque aí o pessoal compara as duas técnicas, né, porque o pessoal vai ver... Ah, essa antiga vai sair do ar, eu vou mostrar aqui, essa antiga vai sair do ar, ela vai ser descontinuada. É, porque a que você tem hoje é muito melhor, né? Nossa, o que eu, ó, esse vídeo tem quantos minutos? 17, 18, olha aí. Passa o mal aí. Já tomei segredo, eu tô na outra tela agora, deixa eu ver aqui. Mas tem 18 minutos. 17 minutos, é, 17 minutos. O que eu vou fazer aqui, vocês vão ver que não vai dar 3, 4 minutos. Ah, então quero ver isso aí, quero ver, quero ver. Então, é o seguinte, pessoal, o que a gente precisa então? A gente tem um dashboard aqui, você viu que eu usei o mesmo dashboard desse vídeo aí, hein? É o mesmo. Sim, sim, sim. Eu resgatei ele aqui para a gente utilizar, então tem um dashboard, né, igual o cara em ABS faz, personalizado, bonitinho, coloquei segmentação aqui, linha do tempo. Jogou 3D aí, geralmente 3D eu não curto, mas eu gostei desse ângulo, aí parece que tem os prédios de Nova York lá. esse é o único gráfico 3D que eu gosto. Eu falo isso até em aula, é o único, ele tem uma perspectiva aberta, assim, diferente. É. Mas então, está aqui, está aqui o nosso dashboard aqui. Beleza. O que a gente precisa, pessoal, é que tenha uma conta no Power BI para isso. Tá? Tá. Então, se você tiver aí a conta no Power BI, você vai conseguir fazer isso e compartilhar de maneira tranquila. Não vou explicar sobre a criação de conta, Galvão, mas é gratuito, só entra lá, powerbi, app.powerbi.com e criar sua conta lá, é bem de boa. Lembrando que não pode ser Gmail, Hotmail, tem que ser alguma conta corporativa ou estudantil. Mas olha só, com a sua conta aqui, deixa eu dar um zoom aqui, eu vou ver se meu zoom vai funcionar hoje. Opa, não vai funcionar. Deixa eu só redimensionar minha tela. Eu fiz uma mudança aqui, aí o zoom hit dá pau. Deixa eu pôr em 100% aqui. Agora, agora o zoom vai funcionar. Calma aí, vocês estão vendo minha tela já, né? Deixa eu ver se o zoom vai funcionar. Agora sim. Boa. Ótimo, ótimo. Deixa eu voltar aqui a tela agora para ter um feedback de vocês aqui. Pronto. Estou vendo um pedacinho do Excel ali. Ah, tá. Vou tirar ele daqui, agora a gente não vai usar ele. Pronto. Então, aqui com a conta do Power BI aberta, né? E aí, já é um negócio que eu vou mostrar aqui para você caso não apareça no seu Excel, tá? Se essa novidade não aparecer para você, porque eu confirmei com o pessoal aí, até o pessoal respondeu para mim no grupo que está começando a aparecer para alguns, essa opção aqui, olha, com o Excel aberto, pessoal, vocês já podem ver se está começando a aparecer para vocês aí. Vocês vão vir aqui em arquivo e vai ter aqui em publicar. Clicou no publicar? Se aparecer isso aqui do Power BI, já está pronto. Não precisa fazer download de nada. Tá? Publicar no Power BI. Essa é a novidade. Tá? Se não estiver aparecendo para você ainda, você pode baixar. E onde que você faz isso? Aqui no Power BI online, né? Você vai entrar, então, no app.powerbi.com na sua conta. Tá? E aqui tem uma setinha. E essa setinha é onde tem os softwares, né? Suplementos para baixar. E é só baixar esse cara aqui, que chama Analisar Utilizações do Excel. Baixou ele, ó. Cliquei ele aqui. Vou clicar em Download. Ele vai começar a carregar aqui, ó. Tá? 70 MB rapidinho ali. Baixou, pessoal. Só clicar no Instalar. E aí, aquele next, 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 finish. Não tem segredo. É bem fácil. E aí, a hora que você abrir o Excel da próxima vez, vai ter aqui, ó. Publicar no L. Tá? E aí, olha que interessante. Então, estou com o meu painel aqui, né? No Excel. Vou salvar ele aqui com um nome diferente. Vou colocar aqui na área de trabalho. Vou colocar como Live Galvão. Beleza. Tá feito. Salvei aqui como Live Galvão. E agora, pessoal, é bem tranquilo. Vai lá no arquivo. Publicar. Agora aqui, ele vai aparecer aqui pra você. Primeira coisa, ele vai aparecer pra você logar na conta. Então, no meu caso aqui, olha, já está logado. Mas ele vai aparecer aqui pra você conectar. Você vai clicar aqui, vai colocar teu usuário e sangue da conta que você criou lá do Power BI. E aí, ele já vai trazer os seus espaços de trabalho aqui. Se é uma conta nova ou se você não criou nenhum, só vai ter esse cara aqui, ó. Meu espaço de trabalho. Tá? Então, é esse cara aqui mesmo. e aí, a gente vai clicar aqui, ó. Carregar. Pasta de trabalho. Inclusive, eu vou mudar ele pra outro aqui, ó. Vou colocar painel de aulas porque esse aqui está vazio. Carregar. Agora, pessoal, olha lá. Pasta de trabalho carregada com êxito. E aí, ele já vai falar, quer abrir o Power BI? No caso, eu já estou com o Power BI aberto, se não, eu clico ali, ele vai abrir essa tela. Pode ser que ele peça usuário e senha de novo. E aí, aqui, pessoal, com ele aberto, no meu caso, eu vou ter que mudar de workspace aqui, mas se vocês tiverem só um, é ele mesmo. E aqui, deixa eu achar nos recentes. Cadê aqui? Cadê o arquivo? Agora tem muito arquivo aqui, hein? Painel aulas. Pasta de trabalho. Aqui. Então, olha só, pessoal. Na pasta de trabalho, ele vai trazer aqui o arquivo de Excel. E aí, olha que interessante, Galvão. Clicou aqui, ele já vai abrir o Excel para a gente aqui no Power BI. Tá? Claro que é para visualização, né? Não é para... Não é para edição. Mas olha aqui que eu tenho. Pô, tem toda a interatividade aí. Toda a interatividade, que é isso que os usuários reclamavam aí do Excel Online, por exemplo. Ah, o Excel Online é legal, mas eu não consigo mexer ainda com uma série de coisas. A tabela dinâmica é um pouco limitada, não sei o que lá. Olha aqui. Toda... Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Toda a interatividade, linha do tempo, tudo aqui. Tá? E o mais interessante, Galvão, tá? Isso aqui está online, né? E vamos supor que eu quero compartilhar isso com você. Tá? Tá. Eu venho aqui fixar. Quando eu vou fixar, agora eu vou criar um painel. O conceito de painel no Power BI às vezes é um pouquinho diferente, tá? Eu vou criar um painel novo. Vou colocar aqui painel live Galvão. Fixar. Ele criou um painel. E o painel, onde que a gente acessa eles? Aqui. A gente clica aqui. E vem aqui em painel. E olha o painel aqui. Nesse momento, ele criou aqui um painel para a gente. Qual era a visualização do dashboard? Eu vou aumentar o tamanho dele aqui. Já já ele carrega. Vamos esperar um pouquinho. Já já ele carrega aqui. Opa! Como é que eu cliquei nele e voltou para lá. Tá aqui. Já já ele carrega. E aqui, Galvão, eu tenho um botão aqui chamado compartilhar. Compartilhar este... Ah, desculpa. Eu compartilhei só a célula A1 que está em branco. Volta no... Volta no Excel. E aí está o ponto. Eu vou selecionar tudo isso aqui. Olha. E aí eu vou fixar isso aqui. Então, vou fixar lá no painel Galvão. Fixar. Ir para dashboard. Agora sim. Vai ficar dois aqui. O de cima eu vou deletar. Uhum. E aqui o de baixo, olha. Está o dashboard pronto em um formato de painel. Tá? Ah, isso que eu ia falar. Porque até então naquela primeira tela ainda dava para ver inclusive Excel Online, né? Dava para ver escrito ali. Excel Online. Exato. E aqui, o legal disso aqui é aqui, ó. Compartilhar. Então, eu posso vir aqui e compartilhar com o seu e-mail. Não sei. Você tem e-mail aí do... do de Power BI? De conta do Power BI ou não? É cristiano arroba genexis.com Arroba genexis. Sim? É C... Falta um S antes do I, só. Só botar um S antes do I. Ah, cliquei aqui compartilhar. Inclusive, ele gera aqui para mim, olha, um link que eu posso copiar esse link e eu posso passar para você. Galvão, segue o painel. Dá uma olhada aí. E aí você vai... Sempre que você quiser, você vai receber isso aqui. Você pode clicar nele e ir lá no Excel Online dentro do Power BI e visualizar toda a interatividade. Quer fazer isso pelo celular? faz pelo celular a segmentação de dados que funciona perfeitamente e tudo certinho. Legal. Eu já recebi aqui, bateu aqui para mim já. É, abre aí. O Gustavo Nascimento Serra compartilhou um Power BI. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui algo. Tá. É, porque tem que dar uma escondida e é bem na hora que a gente recebe uns spam meio maluco também. Então... Deixa eu abrir aqui. ele pede a senha da Microsoft. É a tua senha do GeneXus normal, Ed. É, a normal, né? Deixa eu botar aqui. O Outlook eu fechei porque eu não vou correr esse risco, né? Então... acho que eu ia recebendo. Bolinha, bolinha, bolinha. Aí ele dá isso aqui, ó. Pode aceitar. Rio de Janeiro lá no fundo. É. Carregando, carregando. Ele já vai abrir direto no painel, né? Eu acho que... Eu acredito que sim. É tipo quando alguém manda forms, as outras coisas já abrem direto. Olha lá. Exatamente. Ó, já tô vendo o live Galvão já. Deixa. Opa, legal. Clica aí agora no dash. Vamos ver aqui, ó. Centro-Oeste, ó. Não, a hora que você clicar ele vai abrir a edição online. Aí, agora sim, você consegue. Ah, tá. Tá. Hum, entendi. Entendi. Falei, gente. Ah, tá. Aí aqui fica interativo. Entendi. Aí fica interativo. Então, olha que interessante, galera. Você faz uma atualização aqui no Excel, clica lá no publicar novamente, a pessoa já vai receber a atualização ali instantaneamente. Porque a gente sobe a pasta do trabalho todo. Cara, isso é fantástico, Galvão. E eu não vi ninguém falar disso ainda. Talvez as pessoas não tenham comentado no quanto isso pode ajudar. Entendi. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a tela do Power BI, tô vendo aqui. Isso, isso aí é o painel. Ele é como se fosse uma imagem, né? Aqui ele tá como uma imagem, né? Como é uma planilha de Excel, é uma imagem. Mas essa parte aí do painel, a gente consegue deixar ela dinâmica também com elementos do Power BI, tá? Ah, é que isso que eu ia te perguntar. Porque aqui, como ele tá me levando pro Excel online, também dava pra compartilhar, daria pra compartilhar como se fosse o Excel pelo cantinho lá do compartilhar, né? Mas aí você falou que dá pra botar mais coisa também lá na primeira tela. Sim, sim. Inclusive, Galvão, olha aqui, quer ver? Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu voltar pra tua tela aqui, ó. Ah, tá, beleza. Essa já é a minha, né? Aqui no painel, eu posso compartilhar várias coisas, tá? Vamos supor que eu posso vir aqui e adicionar bloco. E aqui no bloco, eu posso colocar uma imagem. Então, vou colocar uma imagem aqui, só pra você ver. URL. Agora eu tenho que achar uma URL de uma imagem aqui. Deixa eu achar qualquer coisa aqui. Se qualquer coisa ao vivo, às vezes é perigoso. Bota uma... Excel Weekend. Vou colocar aqui. Show, show, show. No Excel Weekend, você vai pegar a primeira foto pra lá que aparecer e copia. Ó, a primeira foto aqui do Rio de Janeiro, ó. Peguei a foto do Rio de Janeiro. Botão direito, vou copiar o link da imagem, vou colocar aqui. Aplicar. E agora a gente tem, olha, o logo do Excel Weekend aqui. Tá? Outra coisa que eu posso fazer, Galvão, eu posso vir aqui no Dicionar Bloco. Como tem esse conteúdo da web, eu posso fazer uma série de coisas aqui. Eu posso colocar, inclusive, um Forms. Então, olha que interessante. Eu tenho o Forms aqui. Agora eu tô improvisando, tá, gente? Tô falando de coisas que não estavam no canal, não. Tranquilo. E é coisa que o pessoal com certeza ainda não fez também. Então, tranquilo. Ó, tô aqui no Forms. Então, eu vou pegar um Forms meu aqui que não tem nada... Sorteio de livro. Isso aqui eu usei esses dias. Compartilhar. Eu vou pegar aqui o código já, ó. Do iframe. Vou colocar o conteúdo da web. Avançar. Ah, legal. Cola o código do iframe. Aplicar. E agora, olha o que eu já tenho aqui. Ah, é que o Forms tá fechado. Mas se eu abrir ele... Agora, aceitando a resposta... Onde que vai pra aceitar respostas mesmo? É aqui? É o de compartilhar... Esse aí. Qualquer... Não, mas eu tenho que ligar ele. Fazer o Forms voltar a funcionar. Ah, entendi. Ah, sim. Tem um meu aqui. Peraí, deixa eu te passar um link, então. Não, mas eu tenho outros também, Galvão. Calma aí. Aqui, ó. Pode passar no privado aqui um. Ó, não, eu já peguei um aqui, ó. Tá, beleza. Ó, aqui tá facinho. É editar. Vou tirar todas as informações aqui, ó. Aplicar. E olha aqui agora. Tem um Forms dentro do meu painel do Power BI. Legal. Com o dashboard do lado. E tá salvo. Atualiza a tua tela aí. Vê se já apareceu pra você. Deixa eu ver aqui. Dá um F5. Carregando. Só não tô mostrando, pessoal. Já, já aqui, ó. Aqui. Você já tá vendo? Aí, olha aí. Ah, não. Deixa eu carregar de novo aqui, peraí. Ainda não foi. Clica no... Você tá na planilha. Vai no... Clica ali no... Lá em cima, onde tá compartilhado comigo. Pra voltar pro painel. Agora, clica aí. Tá como quatro minutos atrás. Não sei se ele vai pegar. Pode clicar aí. Pode clicar. Tá. Vamos ver. Ah, sim. Sim. Tudo aí, ó. Ele não muda naquela mesma sessão, né? Ele vai mudar na próxima sessão. É, lá é só a pasta de trabalho. Isso. Mas tá aí, ó. Tá feio. Legal, Anca. Já dá pra responder direto aqui, ó. Já tá funcionando, já. É, inclusive, com isso a gente pode retroalimentar o próprio painel. Exatamente. É. Né, eu posso... É que aqui a gente não tá usando um painel que atualiza, né? Mas eu já tenho até live no canal que a gente fez um controle financeiro assim, onde a gente faz o quê? Pega a informação do Forms, via Power Automate, alimenta o Power BI. O próprio Power BI identifica o gatilho de alteração, sobe pro painel, e o painel... E você dá um Enter aqui no Forms, o gráfico já muda. Legal, cara. Muito legal, sim. É, e dá pra depois de fazer a imaginação voar, se começar a pensar em Power Automate, Power Apps, aí o negócio vai... A loucura mesmo, né? Caramba, vai muito longe isso. Muito legal, né? Eu acho isso fantástico. E agora, pessoal, pelo que entendemos aí, vai começar a aparecer pra todo mundo aqui, ó. Inclusive, comente aí. É, Ava do Excel, arquivo, publicar, veja se já aparece aí pra você isso aqui. Comenta aí com a gente na live, né? É, comenta aí. Aqui, já tem comentário já. Deixa eu botar aqui você na tela de novo. Bom, tem o pessoal que entrou depois, que deu boa noite, tranquilo, não tem problema. Aí, quem entrou no meio, assiste depois o início da gravação, porque a história lá da carreira do Luiz é interessantíssima. É, muito legal. Em relação às perguntas técnicas que já começaram a chegar, A primeira que eu tô vendo aqui é do Yudson Ranieri. Ele tá pelo YouTube. A gente tá no LinkedIn hoje também, tá? A gente tá transmitindo paralelo. O Yudson tá perguntando, corre algum risco de compartilhar os dados online? Olha, vamos lá. O risco, que tipo de risco? Né? Porque, é assim, quando você compartilha, a pessoa já vai ter acesso a isso aqui. Se for o risco da pessoa ter acesso à informação, se você compartilhou, e talvez compartilhou errado, esse pode ser um risco. Agora, o risco de você fazer isso aqui, e uma pessoa que eu não compartilhei ter acesso de maneira a hackear alguma coisa, não, tá? Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas eu vejo dois riscos aí, eminentes. Entendi. Ele já emendou numa outra aqui também, perguntando quais os prós e contras aí, no caso. Tá, o pró, acho que é tudo isso que a gente mostrou, acho que só tem pró, né? É, porque já tava também. A pergunta já é mais do início, então... Sim, sim, boa. Não, os contras, o contra, vamos pensar, o que poderia ser de contra, nesse caso? Você querer tudo que tem no Excel e não conseguir, por exemplo, mas também não é pra isso. Agora, pra essa finalidade, eu vejo que ele atende bem e não vejo um contra. Você fala, nossa, cuidado, né? Só essa questão de compartilhar, toma cuidado com quem você tá compartilhando. Fora isso, não vejo problema. Entendi, show. Deixa eu ver aqui mais outra. O Gilson tem uma pergunta ali. Bom, não sei se pode fazer as outras. Sim, sim, é a do Gilson mesmo. Até fui pelo tamanho da pergunta. Então, aqui, eu tava lendo a documentação, Gilson, né? A gente se prepara, eu tava lendo aqui. E aí, tem um momento, Galvão, se quiser mostrar a minha tela aí, depois esse link aqui é legal você compartilhar com a galera, Galvão. Vou mandar no chat. Eu até leio aqui, pra quem tá mais focado no áudio, de repente não tá tão bom de chegar, tem gente que prefere ouvir. O Gilson quer saber se na publicação, ele fala primeiro, né? Na publicação, aparece pra mim as opções. Etapa 1, salve o documento no Andrive for Business. E etapa 2, publicar no documento. É, aqui ele tá falando o seguinte, olha só. Aqui é a documentação dessa funcionalidade, né? E eu tava lendo agora tarde. E ele fala que se você tiver no 365, é só fazer o que a gente fez. Agora, se você tiver usando a versão autônoma do Excel, que é aquelas famosas versões de gaveta, né? Que não são de assinatura. Você só vai conseguir fazer se realmente tiver salvo no Andrive for Business ou no SharePoint, tá? Então, realmente, realmente tem que ser... Com certeza, a versão do Excel dele não deve ser de assinatura. E aí, tem que salvar no Andrive. Algum Andrive que você deve ter pra fazer isso aí, tá? Show, show, legal. Foi a pergunta dele, porque eu já tinha lido isso hoje à tarde. E tá até aqui com um ponto de importante aqui, então é legal. E aqui eles estão ensinando tudo, ó. Eu pus o link no chat privado aí, Galvão. Se quiser mandar pra galera. Ah, já mando pra eles agora aqui. Você mandou dois. Os dois, pode mandar os dois. Um é esse aqui e o outro... O primeiro é daquele... É do download lá, pra quem não tem. É o segundo. O segundo é o download. Tá aqui, ó. E o primeiro... É... É porque você mandou só o link. Tem o Service Published from Excel e tem o outro, que é o Analyze. É, o Analyze é do... Esse que tá mostrando aqui agora, que é o do download. E pra quem não tem aí publicado... Tá, então eu vou botar aí... Foi. Vou até botar na tela também, pro pessoal que tá assistindo enxergar melhor, mas quem tá pelo YouTube pode copiar e colar direto do chat do vídeo que fica do lado aí. E... É melhor do que digitar tudo. E o outro aqui, que você falou, é sobre o Publish. O Publish é mostrando... É esse aqui, ó. Ele mostrando passo a passo do que eu acabei de mostrar no vídeo, ó. Tá vendo? Ah, tá. É o tutorial. Esse é o link do tutorial. Exato, é o tutorial. Tá bom. Show. Legal, cara. Legal. O pessoal, já que tiver na maior curiosidade aí, já vai, logo depois da live, clicar nos links e começar a brincar aí com tudo isso que você mostrou pra gente. Muito legal, cara. Sim, com certeza. É, e depois, no vídeo lá que eu fiz, eu mostrei ainda isso pelo celular. E, pessoal, tentem acessar pelo celular, que vocês vão ver. É maravilhoso. Então, é uma... Aquele vídeo antigo que você tá falando? Sim. No finzinho dele lá, eu mostro isso funcionando pelo celular. Eu gravei até o celular, fiz toda uma edição pra mostrar. E... Porque, cara, é o sonho de todo mundo, acionar uma segmentação de dados de uma planilha no celular. Mas não é aquele vídeo que eu mostrei lá, que eu até brinquei de você, do arquivo de 17 minutos? É aquele, sim. Ah, então eu vou botar o link pra todo mundo aqui. Deixa eu abrir aqui, ver se é esse mesmo aqui, ó. É esse final aqui. que você fala até do livro e tal? Um pouquinho antes, um pouco antes disso aí. Tá, falando nisso, antes da gente encerrar, não podemos deixar de falar do livro, não. Aí, aí, acho que um pouquinho depois eu passo um pouquinho. Acho que aí eu começo a... Aí, ó. Visão do celular, olha aí, ó. Ah, que legal, cara. Isso aí é a tela do celular, né? Aham. Show, cara. Legal, vou dar um play aqui, ó. Ah, mas aí eu fui lá no... Ah, tá... Deu pra ver, é, deu pra ver. Deu pra ver aqui, ó. Aí, olha aí, ó. Mas acionando uma segmentação de dados pelo celular, cara. É maravilhoso isso, Galvão. Que legal. Maneiro. Ó, vamos ver. Agora eu vou clicar com o dedo lá, ó. Tá vendo? Então, é isso aí. É um negócio que até então era distante pra gente fazer isso, né? A gente tem Excel Online, a gente tem o Excel Mobile, mas todo mundo sabe que eles são cheios de limitações, né? E isso aí, não focando em desenvolvimento e sim em visualização, isso aí já tá pronto, cara. Uhum. Tô colocando aqui o link no comentário, tá? O link pra esse vídeo. Eu vou colocar na descrição também, eu já tinha preparado uma descrição pra essa transmissão que a gente tá fazendo, mas eu vou aproveitar e colocar também embaixo do link, que aí os próximos que assistirem na gravação já vão poder clicar também na descrição pra não ter que procurar nos comentários do chat. E fica mais fácil pra quem assistir pela gravação. Muito legal. Aproveitando aqui, já tá rolando um assunto que a gente não podia deixar de falar. Eu tô com o meu aqui na portinha do armário aqui guardado. Fala um pouco do livro também, se você tá com ele aí. Opa, deixa eu botar você na tela. Aí, já tá com o livro na mão. Legal. Eu tenho. Cara, gostei muito lá de receber até em mãos, inclusive, lá no MVP Conf. Show de bola. Tá aqui, ó. E agora, Galvão, temos novos adesivos. Quem comprar o livro aí, ó. Além de receber uma cartinha e um adesivo padrão. A gente fez uns adesivos novos aí, ó. Deixa eu mostrar pra galera. Adesivos. A galera adora adesivo. Também curto muito adesivo. Temos alguns adesivos novos aqui, ó. Show, show. Olha aí, ó. Que vai junto com o livro pra galera, ó. Só pode usar depois que lê bastante o livro, hein. Porque é forte a frase que tá aqui, hein. Pó RBI do tratamento de dados. A criação de painéis inteligentes. Isso aí. Guia perfeito para iniciantes passo a passo. Isso aí. Show de bola. Aqui, botar até o nome aqui para todos, ó. Não sei se eu escrevi certinho. Ah, escrevi. Tratamento de dados e a criação de painéis inteligentes. Legal, cara. Então, vou botar nos comentários também. Porque aí o pessoal pode pesquisar aí. A melhor maneira de... Mas tem o seu site também, né. O pessoal pode pegar direto, né. Sim, sim, pode. Aquele site lá que você customizou. Qual é o link? Eu já boto aqui também para todo mundo. Calma aí. É powerbi.com.br, o site do livro. Cortou, cortou. Pera aí. Fala de novo. Powerbi.com.br Powerbi.com.br Ah, legal. Que aí já fica mais fácil para todo mundo ver aí. e adquirir esse livro aí para poder começar. Isso para quem nunca usou o Powerbi. É uma leitura obrigatória aí para poder estar por dentro das coisas. Cara, muito legal mesmo, cara. Show de bola. Show de bola mesmo. Tem um monte de coisa aqui que a gente poderia ficar mostrando aqui na tela das fotos. Aquela caravana lá, né. Voltando um pouco aí das nossas vivências. Nossa. Que estão por trás e estão em paralelo. Não digo nem por trás. Elas andam junto com a parte técnica. Mas aquela caravana lá que você fez com a galera para o Rio no EW3 foi uma história... Tem muita história para contar ali, né. Cara, olha. A caravana foi outra aventura a parte. Foi eu, o Bruno do Procvetube, a Viviane Martins e o Fernando Fernandes, cara. Olha... No mesmo caso, seis horas... Para vocês não deu seis horas, né. Dá para... Não dá para mentir. Deu um pouquinho menos de seis horas, né. Rio-São Paulo... Sim. Mas... A volta, cara, foi complicado porque a gente saiu umas quatro e meia que a gente estava com o Trovato também. A gente chegou em São Paulo tarde, era umas dez horas e eu ainda tinha que vir para Minas, né. Então, cara, foi tenso. Eu fui com eles até São Paulo e depois eu vim para Minas direto e foi aí... São mais três horas de estrada. Tive que fazer duas paradas que eu já estava quebrado. E aí, nossa... Mas, cara, que aventura legal ir lá para o Rio. Foi muito bom. Aqui, acabei já mostrando, já fazendo uma brincadeira contigo. que eu tenho um arquivo confidencial para mostrar uma coisa para você chorar de emoção aqui. Ah, não, mas velho. Não, não é, meu irmão? O cara das células mescladas... Não, não. É o... Não dá... Como é que é a palavra? É o contrário de defensor. É o grande combatente aí, né. Contra as células mescladas. Isso destrói tudo, né, Kelly? Cara, é isso aí. De tanto falar isso, acabou virando um bordão aí, né. Bordão, é. Já chegou lá na sede da Microsoft, né. Agora, o cara do Excel já ouviu as queixas aí, nossas. É verdade. E já está por dentro. Vamos ver se ele esconde aquele botão lá. Ó, gente, podem mandar as perguntas aí finais. A gente está perto aqui já do finalzinho. A gente se prepara para uma hora de live. Às vezes, a gente deixa passar um pouquinho, mas a gente já está chegando no finalzinho. Tem uma coisa que eu quero perguntar, assim... Sim. É relacionada à carreira. E aí você vê até onde que dá para responder ou não. E não é obrigado a responder. Mas eu vi que você faz umas coisas em Poços de Caldas. Uma eu acho muito legal, que não tem necessariamente a ver com o Excel, que era o bate-papo, né, para os pensadores da região discutirem assuntos da atualidade. Eu acho muito legal. Queria muito poder participar de um um dia. Quero voltar a ver. É, pô, eu queria muito poder participar. É bom a gente pensar fora da nossa bolha. É só de ficar falando de Excel. A gente ama Excel, claro, mas a gente tem que estar por dentro das coisas. E tudo a ver com isso, né, a pergunta que eu quero fazer é específica sobre aquela sua ligação. Não é bem uma ligação, mas é o fato de você estar antenado com a política local lá, aquela questão dos vereadores, inclusive fazendo painéis no Power BI também sobre a Câmara dos Vereadores e tal. Isso aí já te trouxe algum problema, assim, de treta, atrito, treta? Porque você está expondo dados, né, dando mais transparência e às vezes a transparência não é interessante para algumas atividades aí de algumas pessoas. Já gerou? Já, cara, é o seguinte, Galvão, eu sou um cara que eu gosto muito de política, muito mesmo. A minha esposa tem hora que ela fala assim, me eu tiro desse canal, pelo amor de Deus, vamos ver o Netflix. E eu quero ver política, tá? Eu gosto muito, mas eu não tenho um lado, isso é importante deixar claro. Ultimamente eu estou pegando no pé de um candidato aí, de uma pessoa aí, nas redes sociais, não significa que eu estou do outro lado, né? É difícil a pessoa entender que política não é cabo de guerra, você pode ficar no meio do fogo, não é que você é isentão, né? E eu vejo o seguinte, que as pessoas, elas caem muito fácil em fake news e a mentira é algo enraizado na política, sabe? E aí que acontece. Fica aquele negócio de eu trabalhei nos vereadores, não falo de vereador, eu trabalhei em tal causa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pedindo voto, né? Esse ano é no leitoral, pense aí, galera. E eu falava assim, tá, mas será que essa pessoa fez mesmo? E tem tudo no site da Câmara. Só que o site da Câmara é horrível. É horrível, de qualquer lugar. Porque assim... Não há um interesse forte de mostrar. De jeito nenhum. Eles têm que ter a obrigatoriedade de jogar os dados lá. É, porque é força dali. Ainda bem que alguém fez uma lei para obrigar a mostrar os dados, mas cumprem a obrigatoriedade, dali está cumprido, tipo, o povo que se lasca para entender o que está ali. E você começou a pegar esses dados e jogar de uma maneira mais fácil de um leigo digerir, entender aquilo ali. Usando as tecnologias que a gente está falando aí. pontepolitica.com E eu transformei isso num site, pontepolitica.com Eu transformei isso em um projeto. Posso abrir agora a tela? Pode. E eu fiz aquilo da minha cidade, inclusive outras cidades já vieram atrás de mim. Eu sempre falo, eu não tenho tempo, mas esse é um projeto que se eu tivesse... Eu sempre falo isso. Se eu ganhasse na Mega Sena e nunca mais precisasse trabalhar, eu ia me dedicar o resto da vida nesse projeto. Que é a pontepolitica, a ideia de aproximar as pessoas ao que os vereadores estão fazendo, ao que a política está fazendo. Então, esse aqui é um Power BI. Está vendo que a gente transformou num site. O Estevam, que é da área de publicidade aqui, trabalha com a gente, criou um logo. Então, a gente fez um projeto mesmo. E aqui tem um painel do Power BI, onde a gente pega os dados que estão todos zoados e a gente transforma de maneira simples. Tem a foto do vereador, que você consegue ver aqui o que cada um está fazendo. Então, eu quero ver que esse vereador aqui, o nome dele está aqui, quantidade de requerimentos. Está na tela cheia. O que ele fez aqui? Vou dar um zoom aqui no meu também, navegador. Melhorou, né? E aí, olha aqui. O que cada um fez. E aí, você quer descer mais alguns detalhes? Está ali, a gente falou de quantitativo. Eu sempre falo de descer níveis de detalhes. Vamos ver, então, em projeto de lei dessa pessoa. Estou clicando em nomes aleatórios. Olha aqui os projetos de lei dela. Eu quero ver um projeto de lei. A tecnologia colocada na prática, né? Assim, super bem-vinda para uma live de entrevista, né? A gente fez aí uma demo de um recurso novo, mas a gente volta para a parte da aplicação do que já existe. Isso aí tudo já está disponível para todo mundo, né, Luiz? É, só entrar aí, pontepolitica.com e acessar. E isso aqui tem tudo lá no Power BI. E aqui eu fiz um mapa de palavras. Quais são as palavras que as pessoas mais usam? Tá? Porque tem uns caras que defendem umas bandeiras e eles falam assim, ah, eu sou da área, eu defendo aqui os deficientes. Ah, eu defendo não sei o que lá. Mas quais são as palavras que ele usa em todos os requerimentos que ele faz? Então, vou clicar em uma pessoa aqui, ele vai mostrar as palavras. Olha, esse aqui trabalha com solicitando informações, ele quer saber muita justificativa, ele usa muita palavra ausência, pedido, né? Vamos ver outro. Esse aqui, muito pedido de informações também, né? Aí você começa a ver que as pessoas têm a rua. Esse aqui é um cara que atua pedido rua. Então, ele pede muita coisa para ruas. Melhorar a rua tal, lombada aqui, lombada lá, tal. E aí você começa a pegar pessoas da oposição. Esse cara é da oposição atual. Ele faz muito pedido de informação, ou seja, ele está questionando o tempo todo o que a prefeitura está fazendo. Então, claramente, você consegue ver a linha de atuação de cada um deles. A prefeitura é direitinho, né, cara? Direitinho, cara. São dados. Aqui a gente tem o histórico de cada um. Foto, partido. Isso aqui são dados do próprio site. E aqui é a parte de presença. Isso aqui, quando eu apresentei para eles, porque isso aqui a gente apresentou para eles, tá, gente? Aqui no site, tem um vídeo da gente apresentando para eles. E aí tem alguns vídeos aqui que a imprensa me chamou para dar entrevista. Então, né, aqui são dois vídeos que eu pego no pé deles, que eles fazem muito voto de congratulação, assistam esses vídeos. E aqui a lista de presença. Você quer saber aí, desde fevereiro de 2017, tem gente que não faltou um dia. Tem gente que já faltou 11. Tem gente que faltou 10, 9. Então, você vai vendo quantos... O teu virador está indo ou não, né? Aqueles vídeos não estão disponíveis no teu canal do Más que Planilhas, né? É outra coisa, né? É o vídeo meu do... É um outro canal que eu tenho, o Luiz Gustavo. E aqui você pode fazer busca. Então, eu quero ver aqui sobre lombada. Quem que falou de lombada? Vem aqui, clica aqui, O Joaquim é o único cara que usou a palavra lombada nos requerimentos dele. Então, você quer ver aí sobre meio ambiente. O que eles estão falando sobre meio ambiente? Então, o Heitor falou seis vezes sobre meio ambiente. Estão aqui tudo que eles falaram de meio ambiente. Então, se eu clicar aqui, eu filtro o que o Heitor falou. Então, eu consigo ver, porque aqui tem muito assim, aqui na minha cidade tem briga por charrete, por exemplo, que ainda existe charrete aqui turístico. E aí, todos os vereadores falam, eu luto pela charrete, eu quero derrubar charrete. E aí, você vem aqui e procura charretes. Por charrete. Ó, tem três charretes. Tem três também. Então, assim, eles não estão fazendo nada contra charretes. Então, é importante, importante a galera entender e olhar aqui e conferir. E aí, com isso aqui, meu, você consegue chegar e falar o que o vereador está fazendo, entendeu? E esse é um projeto que eu gosto muito e é a minha maneira de ajudar aí a população da visibilidade. E, respondendo a tua pergunta inicial, se isso já me trouxe problema, sim. Eu fui ameaçado por um desses aqui que vocês estão vendo. Foi bem na hora que eu tirei. Caramba, rapaz. Foi bem, eu voltei com a tela. Rapaz. um desses aí já me ameaçou se eu não tirasse o projeto do ar numa época ia dar problema para mim, para não falar outra coisa. Mas, está aí no ar ainda. Eu não vou tirar não, cara. Eu acho que, e eu já brinquei isso, toda vez que eu apresento eu falo que se eu morrer por causa disso aqui vai ser o primeiro caso de morte pelo Power BI no mundo. Caramba, virar um Deus, cara. E foi bem na hora que eu tirei a tela, mas, quer saber, deixa eu apertar de novo, vai voltar a tela ali, tem que mostrar isso sim. A gente está assim, no limite, é uma conversa um tanto delicada, a gente está no limite. Eu não tenho medo não, Galvão, de verdade, eu acho que é um projeto que eu continuo, eu não paro, eu acho que é a minha contribuição, eu só sei trabalhar com dados, gente. Eu não sei pegar na enxada, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nada. Então, é a única maneira que eu tenho de contribuir, eu acho isso. E a ética sempre permeando tudo que a gente faz, eu lembro de umas conversas que a gente já teve nos grupos e pessoalmente também, teve um papo que o pessoal levantou lá de umas solicitações estranhas, de planilha, de caixa 2, coisas que não valem a pena. Teve um caso um tanto curioso, acho que não é legal detalhar o que foi, mas teve um projeto bem inusitado que você recusou, porque ficaria uma... pode falar, Galvão, pode falar. Não, não, mas aquilo ali, rapaz, não é realmente legal, é legal, é... Não, é legal para a galera saber, assim, eu recusei o projeto e é legal... Pode falar, pode falar, pode falar. É legal a galera saber, eu recusei o projeto por questões éticas e... Resumindo, né, veio um... um cara atrás de mim e... Resumindo, ele tinha uma zona e ele tinha as mulheres que trabalhavam para ele... Eu ia falar... Eu ia falar outra palavra mais formal, é uma casa de... de prostituição e pediu para você fazer uma planilha. É, uma planilha para fazer controles e tal e, cara, eu cortei de cara, né, primeiro que eu sou casado. Imagina se o cara fala para fazer uma reunião de levantamento de requisitos e se iloco. É complicado. É, não dá. E outra que, assim, a atividade em si, ela não é crime, mas para quem explora isso, né, em cima de outras pessoas, é uma atividade legal. Então, não dá para se envolver, querer fazer planilha de caixa 2, planilha envolvendo esse tipo de coisa, não dá, né, então... Já surgiu. Fez bem, fez bem, fez bem. Ah, é, isso não é, não é, assim, problemas de falar, não. Mas é para a galera ver até onde o Excel pode ir. Eu acho que alguém deve ter aceitado aquele projeto. Ah, sim, sim, sim. Cara, queria muito. Mas é importante, a gente que tem esse tempo de... Você está com... De empresa, é praticamente a mesma coisa que eu tenho. Você está com 10 anos, né? 10 anos. A gente faz aniversário de empresa quase junto. Eu estou indo para 11, 10, mas cada um tem bastante coisa de estrada antes, então a gente está aí ao mesmo tempo de estrada. Acho importante a gente que já está ficando aqui com os finzinhos brancos, está no meio do caminho, a gente deixar essa coisa do exemplo para... Não estou falando exemplo porque a gente melhor que ninguém, não. Porque a gente começou antes. É uma estrada que cada um vai entrando uma hora. A gente entrou antes com muita gente. Então, é importante deixar claro aqui para as pessoas a importância da gente não ficar tão encantado com a tecnologia a ponto de sair aceitando qualquer coisa. Então, fiquem atentos com aquilo que vocês produzem, com aquilo que vocês aceitam em primeiro lugar e com aquilo que vocês estão em casa e produzem também com a tecnologia. Mariana falou ali um ponto. Já recebi várias propostas. Mariana Almeida lá de Salvador. E aí, lotéricas, então... E, cara, vamos falar... Gente, vou falar... Você, telespectador de todo o Brasil, planeta todo. A gente está em tela cheia aqui. Pare de pedir planilha de Mega Sena. Se eu soubesse... Ou o Galvão... Vamos lá, vamos pensar. Se a gente soubesse como via Excel ganhar na Mega Sena, você acha que eu ia te ensinar? Vamos lá. Não existe esse negócio de combinação. Vira e mexe, aparece alguém e fala... Eu tenho uma ideia mirabolante, não sei o que lá, porque se fizer a combinação assim, assim, assado, vou conseguir fechar a quina. Você acha que se fechasse a quina via Excel, a gente já não tinha fechado toda semana? Então, gente, não existe fórmula mágica. Isso aí é a aleatoriedade da vida. É sorte. E aí tem que ter cuidado com esses camaradas. Tem uns camaradas que ficam anunciando essas coisas, né? E às vezes coloca até um valor que é relativamente baixo para a pessoa não ter aquele risco de comprar. Bota lá, sei lá, R$9,90, R$19,90. Aí a pessoa que está ali com um pouquinho, ela fala, mas eu vou perder só R$20. Só que aí imagina quantas pessoas perdem por isso. Então, tem que deixar claro o que é. Tem gente que trabalha sério, falando com o jogo, mas botando bem claro, ó, não há garantia de prêmio. O que a gente faz aqui é cercar. E aí tem várias técnicas que não vale a pena explorar aqui. Tem, tem. Já vi várias técnicas. É importante dosar a expectativa. Eu tenho, inclusive, um vídeo sobre Mega Sena. É engraçado ver a audiência porque na virada do ano meu canal faz um pico, assim, né? Porque a planilha foi da Mega da virada. E apesar de eu ter dito exatamente o que a pessoa deveria esperar daquele vídeo, ainda teve gente me zonando, ah, mas o cara não ganhou, né? Então, imagina se eu prometesse, né? Então, tem que ter cuidado. Tem galera que promete. Tem planilhas por aí que você vai procurar que promete que você vai ganhar. E, gente, não tem Fórmula Mágica. Tem gente que faz planilha para fazer conferência de bolão no final do ano. Cara, tudo bem. Vai te ajudar ali a descobrir se você ganhou ou não. Né? Mas é... Não, não tem... Uma vez aí um cara, ele falou, meu, eu fiz um cálculo aqui e eu precisava que você gerasse as combinações para mim. Se eu investia... Eu não lembro se era 115 mil, alguma coisa assim. Ele falou que ele fechava e ganhava, acho que, 300 mil. E eu falei, cara, velho, imagina os caras que tem... Não tem uma... Um jeito tão simples assim, né? Não é... Não é um atalho. Não é um atalho. Exatamente. Cara, muito legal. Puxa, dá para levar essa conversa a noite toda. Eu sei que você tem que descansar também para as suas missões. Cara, está todo mundo trabalhando em casa, né? A gente está em casa, mas trabalhando, né? Então, a gente chegando aqui já nos 20 minutinhos de prorrogação, queria terminar aqui com algumas palavras suas aí para o pessoal. Palavras finais, seus contatos, né? Fica à vontade para deixar os seus contatos e também, apesar de a gente já ter passado aí mais palavras de aconselhamento, se você também tiver algumas palavras finais em relação à carreira e Excel e fique à vontade. Eu vou colocar você em tela cheia para você finalizar o vídeo aí no grande estilo. Beleza? Então, fica à vontade aí. O vídeo é seu. O canal aqui totalmente à sua disposição, Luiz. Beleza, Galvão. Primeiro, obrigado aí, cara, pela oportunidade de estar falando aqui com o pessoal. Só vi feras aí palestrando aqui com você em inglês e aí você me chamou, falei, o Galvão deve ter se enganado, mas tudo bem. Para a galera aí eu digo o seguinte, gente, estudem bastante, tá? O mercado Excel é grande, tem muita gente fazendo material, tem muito curso, mas também o mercado carece de pessoas sérias, de pessoas que realmente estão querendo trabalhar e fazer a diferença. A gente vê muita gente aí amador, que está aí já querendo fazer consultoria, até falei isso numa live com o Gerson esses dias, muito cuidado ao se aventurar para fazer consultoria, consultoria é sério, não é fácil, não é porque você fez uma tabela dinâmica ou importou alguma coisa no Power Query e gerou um painelzinho no Power BI que você já está pronto, treino é treino, jogo é jogo, esteja pronto, tá? Mas estude bastante, tem muito, tem muito, muita opção por aí, né? Tem a gente aí, tem os nossos amigos, tem comunidade, tem grupos de WhatsApp, tem cursos gratuitos, tem essas lives que a gente sempre está fazendo. Gente, de verdade, estude bastante e procurem trabalhar de maneira coerente, como eu falei com o Galvão, eu já recusei trabalhos e não vejo problema nisso, né? Eu acho que a gente tem que ter a nossa, a nossa, ah, o nosso jeito, né? Tranquilo, consciência tranquila, botar a cabeça no travesseiro bem na hora de dormir, não tem sensação de trabalho. Eu tenho isso, tranquilo. E é isso aí, me sigam nas redes sociais, a gente sempre faz projetos, o João Batista está falando ali, fala da semana da imersão, a gente está fazendo semana de imersão, entra aí, imersaopowerbi.com.br, entrou lá, já vai ter todas as informações, é, é isso aí, a gente vai ensinar pessoas a trabalhar com o Power BI que não mexeram com o Power BI ainda, então é só entrar lá, galera, e participar aí com a gente, lá tem tudo, tem link de, de Telegram, que agora a gente só está no Telegram, acabamos com o grupo do WhatsApp, tinha muito grupo, e estava ficando louco com tanto grupo e cada vez crescendo mais, e aí eu falei, não, vamos para o Telegram, e o Telegram é o caminho, gente, então é a melhor coisa que a gente tem aí, tá? Então entra aí, participa com a gente, tá bom? o Edição falou, ansioso pela imersão, eu tô lá, hein, Luiz? Show de bola, cara. Show, é isso aí. Obrigadão. Legal. Pessoal dando boa noite aqui, ó, live muito boa, ansioso pela imersão, cara, muito legal, é ver coisas como essa aqui, que eu vou até botar de novo aqui, do Joab, é bom participar de uma live desse nível, fenomenal, é o que a gente, realmente, se sente muito honrado de ver, saber que, deu para contribuir, um pouquinho da experiência, uma hora de conversa, uma hora e vinte, para a vida das pessoas. Cara, a gente que agradece aí a você, mais uma vez aqui na tela, muito obrigado, é uma honra ter você aqui no canal, as entrevistas não são só para os gringos, estrangeiros, é para as pessoas que trabalham de verdade aí, nas trincheiras, e você é uma dessas pessoas que trabalham com Excel, intensivamente. Muito obrigado mesmo aí, por aceitar esse convite. Tamo junto, manda um abraço para a Ligia também. Valeu, um abração a todo mundo, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.